Semana passada, o repórter Marcos Diamantino trouxe uma curiosidade. Um cãozinho que fica em uma laje, permanece assim a maior parte do dia. De cima ele observa tudo e chama a atenção de quem passa pelo local. Uma cena pouco comum para um cão. No telhado, ou assim nas alturas, é mais comum para gatos. Aliás, sempre aparece algo incomum, como esses peixes que se alimentavam em uma mamadeira. Eles não se incomodavam com a presença humana segurando a mamadeira. Volta e meia surge algo novo e assim acontecem os registros. Agora mais fácil com o uso do celular. Esses frentistas de um poço de combustíveis se divertem com uma imagem registrada no sítio do patrão. Uma galinha que parece estar meio maluca. Quando menos se espera, ela vai assim, no maior pique de ré, andando para trás. E veja a cena registrada novamente. Ela sem mais nem menos, pega uma velocidade caminhando assim, para trás. Então, fomos lá para checar, em loco, as proezas da tal galinha. Solta no meio das outras aves, ela parece ser comum. Chama a atenção também porque está com o pescoço pelado, sem as penas. E não é que desde pequenininha a tal galinha já apresentava essa peculiaridade? Comprada com outras, como pintinhos, como esses aí, a galinha já era diferente. Porém, diante da presença da nossa Câmara, no registro do cinegrafista Leandro Campos, ela deu um show. De jeito nenhum andou de ré para o registro. Vai para cá, vai para lá e nada. Mas a caseira, aliás, Dona Antônia, que tem o apelido de Dona Rosa, garante que a galinha é uma atração. Quando ela era pintinha, era pintinha ainda, bem pequenininha. Aí ela começava a dançar para lá, para cá, só que a gente achou estranho, né? Eu até pensei que ela tinha problema, mas ela cresceu assim. É alegria, né? É uma diversão. É alegria, é uma diversão. Todo mundo que vem aqui gosta de ver ela dançar. A senhora já tinha visto isso antes, não? Não, primeira vez. Primeira vez que eu vi galinha dançar. Porque ela é teimosa também. É, ela é teimosa, ela dança na hora que ela quer. Porque quando a gente quer, ela não dança. Porque o tanto que nós já pelejamos quer dançar. Nós não tivemos a felicidade de registrar a proeza da galinha, que não tem nome. É galinha mesmo. Mas Dona Rosa, agora, a chama de piradinha pelo fato de andar assim. Mas todos que vão ao sítio acabam por gravar no celular. Ah, acaba, né? Coisa diferente, né? É inédito, né? Nunca tinha visto isso. Por que será que ela faz isso, hein? Ah, ninguém sabe. É uma coisa diferenciada. Ninguém está sabendo, não. Tem a nossa que estamos querendo descobrir, viu? Até a Dona Rosa disse que desde pequenininha que ela já fazia isso. É, desde pequena, desde pintinho, ela foi crescendo e continuou fazendo. Todo mundo que vai lá quer filmar? Ah, todo mundo vai, filma, gosta de ver. E tá lá, quem quiser ir lá conhecer, pessoalmente, é ali perto do Parque do Pião, né? Na Estância Joíles. Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá doidona, fora da casinha Essas mãos chatas , ela tá doidona, na estat speaks da tominha